Chique demais da conta. Chique demais. E olha só. Pelotão. Sentido. Pelo amor de Deus. Aí ó. Então tá um pouquinho de atraso por causa do sinal aqui. Mas não me impressiona não. Pela equipe que você formou aí. Me assustou mais eles terem respondido essa tua ordem aí. A maioria não tem a capacidade cognitiva ainda. Não tem, não tem. Se tivesse o teste psicológico não tinha ninguém aqui. É, mas isso aí é só dar um funcionário Aurelio. Pra eles lerem e já se educa todos. Exatamente. Vou adestrar eles aqui. Vou treinar aqui. Um abraço. Grande abraço. Valeu. Fala meus truta. Fala patrão. E aí patrão. Tá passando a vida de desempregado. Infelizmente. Infelizmente. Dá jeito né patrão. Ó. Cebolinha se afundou na depressão. Não visitou o barbeiro. E começou a comer gordura saturada. Sim. Esse aqui eu não sei nem quem é. Tá parecendo um mendigo. Eu patrão. É o seu professor. Sou eu? Que isso cara. Afundei no mundo da criminalidade patrão. Tá parecendo o tarado do parque lá. Que lindo. Que lindo. Deixa eu ver esse aqui. Professor. E eu patrão. Professor. Tá parecendo um mágico da Avenida Paulista. Sou o Pablo patrão. Sou o Pablo patrão. Pablo. Não. Eu sei que é o Pablo. Eu troquei as palavras. Mágico Rainer. Pablo Marçal. Eu tô pronto pra aquela sua missão patrão. Caramba hein. E o bagulho. Tá parecendo um motoqueiro aposentado. Que viaja pelo sul do Brasil. Conhecendo as turias e descendo combos de kit. Eles falam kit. Com coca. Os gaúchos falam kit. Traz um kit de bebida. Não é como. É kit. Com coca. É verdade. E você tá parecendo um funcionário público. Um advogado. Que perdeu uma causa. Que tudo deu certo. É o que? Aí. Eita peste patrão. Patrão. É o meia noite? É o que? É o meia noite? Isso não tá recarregado. Parece assim. É o que? É o poder. É o tabeli do bagulho. Qual que é esse aí? Igual a Jota velha do bagulho. Venha. 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 Venha patrão. Venha. 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 É a questão de tempo. Venha patrão. Meu poder tá voltando. Vai chegar patrão. E pro meu poder cortar. Três vítimas. Três vítimas? Três. Três. Três vítimas. Três. É. Vai sobrar um. Três inocentes. Inocentes. Ah, então não somos nós. Três inocentes. Então não somos nós. Será que vocês são capazes? Sim, patrão. Filho do rei é uma ordem. Filho do rei. Como eu não tenho teu casamento? A gente é... Coloca lá no... No Mongaguá. Eu boto fogo lá no Mongaguá. Isso. Nas três vítimas. Isso. Isso. Ó, Paola Brat ligando. Vou botar aqui no... Ó. Xiii. Alô? Fala prazer. Paulo? Pois não, Paola? Oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar. A gente pode se encontrar na praça pra conversar? É só uma conversa? Ah, você mandou mensagem falando pra gente ter uma conversa madura. É, mas pode ser dita no telefone. Então, vou ser bem franca com você. Eu acordei com um vestido super estranho, cheio de terra no corpo, me levaram pro hospital e me falaram que eu tava casando com você. Só que eu não me lembro de você. E a última... Não lembra, né? A última lembrança que eu tenho é que eu tava me formando na universidade. E... Ela tá querendo ser imersiva ou ela tá metendo louco em mim, gente? Ela tá metendo louco, patrão. Ela tá metendo esse papo aí pra mim também. Ela tá metendo louco aqui, cara. Tá metendo louco. Tá metendo louco. Se ela não lembra, é chinoso, mano. Não tem que fazer. Ó, ó. E deve ter... E aí? Alô, Paola? Oi, caiu? Caiu. Então... E... Eles me falaram que a gente tava casando, só que eu nunca nem namorei. Eu tenho 20 anos só. Eles falaram que a gente tá em 2024. A única lembrança que eu tenho é de 2018. 2018? Aham. Eu acabei de sair da faculdade. Ah, ainda não tem. E aí eles falaram... Ah, mas e por que a gente casou, não casou? O que aconteceu? Não, não casou não. Você tem que ter sonhado aí. Mas você não gosta de mim? Você não me procurou? Eles falaram que a gente ia casar? Mas peraí, Paola. Se... Se você... Você lembra de 2018? Como é que você lembra de mim? Se eu te conheço faz dois anos? A minha família me contou de você. Que a gente ia casar. Mas você tá falando como intimidade comigo? Deixa o like no YouTube, cordão. Mas... Você... A gente ia casar, não ia? Você não tá falando como se eu fosse um completo estranho? Você tá falando como se conhecesse as minhas intimidades? Ela acha que eu sou otária, é dois minutos. Até não, pode dar linguiça. De novo, de novo. Ah! Mas eu tô... Ah, voltando ao ponto. Eu tô falando com você porque minha família me disse que a gente era um casal. Foi o que eles me disseram, que você tinha me pedido em casamento e mostraram uma foto nossa. Eles mostraram uma foto nossa juntos, do seu e Capi Grant. E... Isso, eu sei do que eles me contaram. Eu só queria lembrar, Paola Brat, você tava me traindo, já que você perdeu a memória. Nós ia casar e você, infelizmente, tava me traindo. Mas eu sou virgem. Não, você não é, não. Você tava me traindo e eu te peguei na hora H. Tá vendo o velhador? Meu Deus. Um hotel com um rapaz, um morenão, e eu terminei com você. Como assim? Fiquei muito chateado. Me desculpa, se não é da minha índole fazer isso. Tudo bem, tudo bem. Eu aceito a tua desculpa. Eu sinto muito. Mas a gente pode encerrar por aqui. Mantenhamos só amizade, então. Casar não dá mais, né? Traição, não aceito. Eu fui criado assim. Quando não entra no jogo dela, mano. Ficou louca. Tá querendo te dar o golpe da linguiça. Quando eu dou painel legal aqui, ó. Eu não consigo, cara. Não aparece nada mais. Você não faz parte de uma organização. Ela removeu nós tudo. Ela tinha colocado ela como líder e você. Foi tudo lacrado. As empresas estão todas lacradas. Ela quer pegar o cajado, cara. Ela tá falando isso aí pra tentar chegar perto do meu cajado. Ela tá maluco. Isso aí é golpe. O cajado. O cajado? Que cajado? O que é isso? Vocês vão ser dignos de ver o cajado em breve. Amém, patrão. Procura o cajado aparecer. Eu preciso de três vítimas inocentes. Pra eu abastecer o fogo do mal no meu corpo. Vamos dar jeito, patrão. Vamos dar jeito. Alimentar o meu bucho com a maldade. Matar três inocentes. É. Sim, patrão. Mas isso tá escondido da polícia. Porque aí a gente tá falando de loucura, né? Se a polícia perderá com essas loucuras aí. Mas ninguém acha isso loucura, né? Isso é super normal. 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 Normal, patrão. Matar, matar, matar. O poder vai abastecendo, abastecendo. E a gente vai conseguir um prédio gigante. E vai dominar toda a população. Boa, patrão. Boa, patrão. É o combustível. É o combustível. Então, vamos lá. Ficou antes lá de preparar os carros, cara? Feita a listagem pra nós? Carro? Que carro, cara? Calma aí. O quê? O carro pra trocar lá na RS7. Ah, sim, 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 sim. Até 100 a mais? Isso. Tem alguns aqui. Posso te mostrar já já. Você nem listou. Você nem listou. Só pelo jeito que você entendeu. Não, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho anotado, eu já tinha esquecido. De cabeça eu não tenho, não, cara. Ah, mas você anotou? Olha aí. Eu vou ficar aqui na carro enquanto você fala, vai. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Relaxa, eu já consigo isso pra você já. Tá. Já vou organizar os carros aqui e te mostro. Tá. Eu te ligo, olha. O cara nem anotou. O professor tá ligando pra eu. Tô aqui, Mangá, com a primeira vítima já, patrão. O inocente. Já tem três. A primeira já tá aqui, eu não sei as outras duas. Já estamos com a primeira. Três alma inocente. Operada pelo fogo do Cachado Marçal. Passa. Passa. Vou pedir uma única vez. Passa um círculo. Passa um círculo. Meu maior inimigo. Meu círculo bem. Vamos dar quatro termos mal. Se afastem. Se afastem. E ajoelhar aí, quem não sabe. Essa, então, se afastar uma inocente, traga para o rei. Sim, patrão. É só. Vai, patrão. Patrão, patrão. Você tá bem, patrão. O rei, o rei tá chegando. Eu quero que todos levantem a mão agora. Vão tentar um inocente. Não se levantem. A maldade paulistaniana vai começar. O rei. Traz mais. 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 Mais almas inocentes, hein? Mais. Mais almas. Olha a minha grande cara. Sai. Sai. Saiam. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sobrou para nós, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, tem que ser mais três, detalhe É melhor, Brau, Brau Vem, vem, tô perto da Bênis, sei lá o que é aqui, eita Oh, filho de quenga Vai indo para a praça então, miséria Essa rota tá aqui pra explodir ela, beleza? Brau, Brau, presta atenção aqui cara, foca em mim, ó Eu vou te ajudar, você precisa ser mais claro Tá, tô indo para a praça Vai falando, quando você souber o lugar você me fala Indo para a praça Tô perto aqui do Vanilla Boa Vanilla, Vanilla Direto ai Brau, direto, direto Tô te vendo, tô te vendo, relaxe Vai fugindo só agora em linha reta, o resto eu faço Beleza Passando na praça dele pra eu virar, eu virar Tá, pô Falta só uma moto agora, só uma moto Falta uma moto Relaxa Brau, Brau, tá culpado? Eu tô aqui no mútuo, meu Ei Brau Ei Brau, que mútuo Foi tudo Brau Brau Tem um carro aí Foi, foi, foi Pode cessar Pode cessar, cara Ei, eu tô livre, eu tô livre Tô livre, tô livre, obrigado, velho É nóis, cara Ei, ei Brau Curtiu? Vai tomar no cu muito bom Valeu, Paulinho, só tem tu, viado Vai tomar no cu Valeu, cara, aqui é quebra gaia, é um perigo É nóis Que QRR do carai, viado Ei, sai da boca, já Já viste o QRR desse, viado Aí é loucura, é loucura Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá Tá direito, olha lá, acho que é ele lá A gente pega na gente, viste Visteu do carai, viado Ele é louco, né, viado Tá todo mundo Os caras correram na hora com medo, porque ele estourou um, estourou outro Como é que ele fica aqui, ele vai vir fora Ai, velho, que saudade disso eu tava, velho Que saudade, velho Vai tomar no cu Tem que ver o bagulho de Gustavo agora, né Taui, família É nóis de uma tata